Fala meu cachorreiro! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre vocalização, sobre o porquê os cães latem, sobre como eles aprenderam a latir e se é possível ensinar eles a cantar. O meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal. E agora a gente começa a falar sobre um comportamento que o nosso cachorro tem, que ele aprendeu a ter esse comportamento a partir de quando começou a viver dentro das nossas casas, a partir do momento em que ele foi integrado às famílias, né? Então o cão aprendeu a utilizar isso, por quê? Nos seus primórdios lá, então a gente precisa voltar um pouquinho e ir lá para a parte do momento em que o nosso cão, na verdade o nosso cão não, os primórdios dos nossos cães, os avós, tataravós, tatatatatatatata, o cão primitivo lá do começo, o lobo, posso até falar o lobo cinzento e até o coiote, né? Que os cães se originam de uma mistura do lobo cinzento com o coiote, Eles não utilizavam os latidos como os cães que foram domesticados utilizam hoje em dia. Histórias dizem que os cães utilizavam somente a vocalização para quê? Para espantar novos possíveis predadores e para defender o seu ambiente, para defender o seu território, para defender aquele local onde eles tinham comida e onde eles se abrigavam. É nítido de se falar, é sempre muito bom se falar que os cães viviam em matilhas, em um grupo fechado, e esse grupo fechado ele sempre ficava em um ambiente. Um ambiente aqui mantinha-se um grupo, o outro ambiente aqui mantinha-se outro grupo. E assim sucessivamente. O que acontecia era o seguinte, se talvez esse cão daqui, por acabar o alimento, por acabar o abrigo, por acabar a água, por acabar algum recurso, ele tivesse que sair daqui e vir para cá, para esse outro ambiente, e aí então os cães desse ambiente, os animais desse ambiente, utilizavam da vocalização para assustar, para afastar, para mostrar que aquele ambiente era um ambiente já dominado por esses cães que já estavam nesse local. Então a vocalização nesse momento era somente para isso. Era somente para mostrar ao outro indivíduo que ele podia encontrar lá um grande problema. E o que seria esse grande problema? Podia encontrar lá grandes brigas, um outro predador. Então seria uma disputa bem grande sobre o ambiente e sobre o local. Isso acontecia porque naquele ambiente, naquele local, ele tinha muito, muito, muito recurso. Então aquele cachorro não podia perder o recurso dele para um novo cachorro que estava vindo. Ok? Então o que fica claro é que os cães, os cães domésticos, os cães desde o momento que eles começaram a ser domesticados, eles aprenderam a se comunicar com a gente. É uma forma que eles utilizam para ter comunicação com a gente, para ter comunicação com o nosso mundo. Então, principalmente os cães que ficaram, que eram utilizados como cães de guarda, eles aprenderam a latir para quê? Para expulsar as pessoas, para tirar as pessoas de perto, para espantar as pessoas de perto. Ok? Os cães, os cães de aponte, a gente pode chamar aí os cães de levante, eles latem para apontar, para mostrar ao condutor ou ao seu dono e que tem uma presa ali ou que ele pode, ou para espantar aquela possível presa, se for um pássaro, para que o pássaro voa, para que o cão, para que o seu condutor atire e faça aí a caça. Muito da utilização do latido para a caça. E aí, quando a gente traz esse cachorro para dentro da nossa casa, a gente começa a encontrar algumas coisas e falar assim, ah, meu cachorro late porque ele é feliz, ou então, ah, meu cachorro late porque ele, sei lá, porque ele ouviu um barulho, ou meu cachorro late porque, sei lá, porque tocou o interfone, porque tocou a campainha. Gente, o que precisa ficar bem claro é que a vocalização do animal, ela acontece sempre no momento em que ele consegue ter um reforço, em que ele consegue ganhar alguma coisa com isso. Se o seu cão nunca tiver um reforço sobre uma vocalização, ele nunca mais vai exercer aquele comportamento. Isso não só para latidos, isso para qualquer tipo de vocalização que o seu cão tenha. Então, vamos supor assim, aquele chororô, sabe? Uh, sei o que, aquele hum, 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 hum. Geralmente, o que acaba acontecendo? Quando o cão entra com esse tipo de vocalização, a gente acaba fazendo o quê? Ô, amigão, o que você tem, cara? Vem aqui, deixa eu falar com você. Você entende que quando o cão tem esse tipo de vocalização e ele recebe esse retorno, opa, teve um retorno, então se eu fizer isso, meu dono fala comigo. Assim, quando o cão late para o interfone, ele faz um link, ele faz um condicionamento, ele se condiciona que sempre que tocar o interfone e eu latir, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ter alguma coisa, alguém pode chegar. Ele vai sempre gerar um condicionamento, até que um condicionamento, que era um condicionamento operante, ou tinha que acontecer algo para o cachorro fazer, tinha que ser feito algo para que o cachorro começasse a latir, acaba sendo algo como um condicionamento clássico. Ele acaba fazendo aquilo por uma coisa que já virou natural. Então, os cães aprenderam a se comunicar com a gente. Então, eles aprenderam a vocalizar a partir do momento que eles entraram na nossa vida, que eles voltaram, que eles entraram, que eles foram domesticados. Para eu abrir esse grande problema dos latidos, a gente tem que dividir entre começo, meio e fim, o porquê de tudo isso, o porquê que as coisas acontecem. Então, a divisão é feita sempre assim, tá? Primeiro, a gente tem que entender, e aí como eu faço, como eu vou fazer com vocês aqui, eu faço com os alunos dentro do Manual do Cão Ideal, que é, eles primeiro precisam entender os comportamentos dos cães deles, por que aquele comportamento acontece, e o que gera compensa para aquilo. Se liga só. Então, algumas perguntas que vocês vão ter que fazer. É, como começou? Então, pergunta 1. Como começou? Essa é a primeira pergunta. Sobre o latido. Como começou? E aí, quando a gente fala sobre o como começou, vocês têm que pensar já, tipo assim, qual foi o primeiro start que o meu cachorro teve para ter esses tipos de comportamentos, desse tipo de comportamento inadequado, que é o latido. Então, o que foi a primeira coisa que gerou esse comportamento? E aí, eu posso já dar algumas coisas que acontecem normalmente quando as pessoas têm problemas de cachorros que latem muito. Então, uma das coisas pode ser brincadeiras inadequadas em alguns momentos. Então, brincadeira, brincadeira inadequada. Tá? Então, tipo assim, se você está em um momento em que o seu cachorro precisa ter um comportamento de calma, ou necessita ter um comportamento de calma, e você estimula ele a não ter esse comportamento de calma, você faz uma brincadeira inadequada e ele late, aquilo gera um reforço para ele. Quando aquilo gera um reforço para ele, ele entende que ele tem que latir sempre para ter a sua atenção, para falar com você, para ter um comportamento que, para ele, não é inadequado, mas que para você é. Só que você tem que entender que você que puxou esse comportamento para o seu cachorro. E ele teve um reforço por isso, tá? Então, como começou? Pode ser uma brincadeira inadequada, pode ser, às vezes, um comportamento natural, tá? Então, vamos lá. Comportamento natural, que seria, o cachorro tem um comportamento natural que é latir, assim como nós temos os nossos comportamentos naturais que é falar, correto? Faz sentido para vocês? Se isso faz sentido, dá um curtir aí, tá? Então, se o cachorro tem esse comportamento natural de latir, esse comportamento natural de falar, em alguns momentos, o que acaba acontecendo? Quando o seu cachorro é filhotinho, o que a pessoa fala? Ai, latiu, que lindo, bebeira, bebeira, não sei o que. O cachorro já começa a interpretar o seguinte. Bom, sempre que ela faz essa vozinha, ela fala comigo, sempre que ele faz essa voz de brincadeira, ele fala comigo, eu tenho um reforço. Logo, se eu tenho um comportamento natural, que é latir, e eu tenho um reforço por isso, eu vou fazer mais. Entende que sempre que a gente faz alguma coisa, a gente faz pensando em ganhar alguma coisa? Você está fazendo, sei lá, um esporte. O que você está pensando? Estou pensando em ganhar uma melhor qualidade de vida. Você está fazendo um café. Estou pensando em tomar um bom café. Você está fazendo um lanche. Estou pensando em ganhar um bom lanche, em comer um bom lanche. Então, tudo que o seu cachorro faz, ele faz porque aquilo gera um reforço para ele. Só que ele está expondo um comportamento natural. Então, tudo que é comportamento natural do cachorro, a gente nunca vai... Eu trabalho de uma forma que é nunca tirar, e sim remodelar. Então, se o seu cachorro tem um comportamento natural, que é latir, eu não vou inibir esse comportamento natural. Ele vai ter esse comportamento natural. Porém, ele vai saber os momentos de latir. Não latir por latir. Que existe um grande problema disso. Que é latir por latir. O cachorro late por latir. E esse cachorro que late por latir, ele pode ter como começou. Então, a gente está falando aqui como começou. Ele pode estar falando de um comportamento natural. Então, ele começou por um comportamento natural, e ele teve um reforço por isso. Uma outra coisa. Broncas inadequadas. Brontas inadequadas. Broncas inadequadas, não efetivas. Sei lá. Vamos lá. Entende uma coisa. Seu cachorro teve um comportamento inadequado. Latido. Vocês estão seguindo, acompanhando o raciocínio. O cachorro teve um comportamento inadequado. E aí? Que é um comportamento natural. Você veio e deu uma bronca inadequada. Você estava quieta. Ou quieto. Quando esse cachorro teve esse comportamento inadequado. E aí, logo na sequência, você veio com uma bronca inadequada. Isso, para o seu cão, ele não... Muitas vezes, ele não entende como uma bronca. Ele entende, sim, como um... Um reforço. Por quê? Você estava quieto e você não estava ligando para o cachorro. O cachorro estava lá. De bobeira. Você não estava ligando para ele. E estava tudo certo. E aí, você deu uma bronca inadequada a um comportamento. Que, para ele, foi entendido. A gente precisa entender muito isso. Que o cachorro não entende como as crianças. Se você dá uma bronca, a criança fica assim. O cachorro entende como... Ela falou comigo. Ele falou comigo. Então, sempre que eu tenho latido, a pessoa entra com uma bronca inadequada. Uma bronca não efetiva. O cachorro entende que a bronca, ela não é ruim. Ela é reforçadora. Por quê? Muitos cães preferem tomar uma bronca do que ficar avulso. Quando eu falo ficar avulso, do que serem ignorados. Estudos provam que o grande problema dos comportamentos... A coisa que mais gera coisas ruins para a gente é ser ignorado. Então, imagina eu ignorar vocês ou vocês me ignorarem. Eu me sinto super mal. Então, quando o seu cachorro não tem mais um processo de ser ignorado, ele está sendo recompensado mesmo sendo uma bronca. E se você age assim, provavelmente você não está tendo resultado. Me diz assim. Escreve aqui, Rafa, eu dou bronca e eu tenho resultado. Se você está agindo assim, você está completamente errado. E você está gerando trauma no seu cachorro. Esse aqui é o processo de... Toda vez que o meu cachorro late, eu dou uma bronca, você está inibindo um comportamento natural. Aquilo é um comportamento natural do seu cão. E às vezes ele está latindo porque ele está brincando ou porque ele está num momento de alguma coisa. Se ele estiver brincando e não for inadequado, for uma brincadeira adequada, está tudo bem ele latir. Correto? Agora, ele não está brincando. Ele está tendo... Ou ele está brincando numa brincadeira inadequada e ele latir, aí não. Ou você gerou uma brincadeira inadequada e ele latiu, aí você está errado. Agora, seu cachorro teve um comportamento natural e você... Teve um comportamento natural. E você deu uma bronca, o que você está fazendo? Você está inibindo uma coisa que é natural. Põe! A minha cachorra late para todas as pessoas que chegam na minha casa. Quando o seu cachorro late para a pessoa que vem na sua casa, provavelmente ele tem um reforço. E qual é esse reforço? Talvez, sempre que ela lata, sempre que ela entra nesse processo de latir, você fala com a sua cachorra, para com isso, não faz mais isso, para de latir, não precisa latir. Essa pessoa que veio na minha casa, ela é uma pessoa legal, ela vai gostar de você. Para com isso. E aí você está fazendo o quê? Dando uma bronca inadequada, não efetiva, não está resolvendo nada. Você está gerando, aqui, um reforço ao comportamento inadequado. O seu cachorro está tendo um reforço por algo que você não quer que ele tenha, que você não quer que ele faça. É um reforço completamente inadequado. entende? Então, o que você precisa fazer? A minha recomendação para o cachorro que late assim, é, primeiro, vai entrar uma coisa aqui que é extremamente importante. Você sabe que vai vir alguma pessoa na sua casa. E aí, se o seu cachorro não, o seu cachorro tem que ter, aqui a gente está falando com prevenção, gasto de energia. Por quê? Quando o seu cachorro tem um gasto de energia, você está prevenindo e não resolvendo, entendam isso? Você está prevenindo e não resolvendo. Prevenção não vai ter que te levar à resolução, porque o seu cachorro vai saber o que ele tem que fazer e ele vai ser reforçado por aquilo. Logo, quando um comportamento gera mais reforço, o outro tende a não ser mais expressado, não acontecer mais, porque não tem mais reforço. Ele para de fazer aquilo que ele fazia. Então, se você dá um gasto de energia para o seu cachorro e você sabe que vai chegar alguém na sua casa, o que o seu cachorro tem acontecendo com ele? Você está prevenindo. E aí, você está dando um gasto de energia efetiva, o seu cachorro está fazendo o quê? Ele está sempre mais cansado do que o normal. Logo, se o seu cão está mais cansado, teve um gasto de energia efetiva, ele entra em um processo dele não precisar latir, porque ele está mais tranquilo. E quando ele não late, o que você faz? Você reforça. Muito bom, cara. Tranquilo. Isso aí, parabéns. Agora, se você não faz isso, a pessoa chega na sua casa, seu cachorro... E aí tem um outro processo, prevenção. Se você estimula, tocou o interfone, ai, está subindo, não sei quem está subindo, está chegando, está chegando. Você já está levantando o seu cachorro e mostrando para ele que a pessoa vai chegar e que ele tem que entrar no comportamento inadequado. porque aquele comportamento inadequado gera um reforço. Aquilo vai ser bom para ele, aquilo vai ser fantástico para ele, aquilo vai ser gostoso para ele. Você está mostrando isso para o seu cachorro. Agora, tocou o interfone. Você, oi, tudo bom? tá bom, beleza, pode subir, obrigada. Só que antes disso, você já deu um gasto de energia. A pessoa chegou na sua casa, você faz o quê? O cachorro vai estar lá, aí não vai, aí se ele latir, você e o seu convidado. Você vai falar para o seu convidado, ignora, 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 não fala com ele, não fala com ele, não fala com ele, fala só comigo. Fala só comigo, olha só para mim. E quando a gente ignora o cachorro, em algum momento, ele vai abrir a cabeça dele, ele vai falar assim, o que que eu preciso fazer para essa pessoa que acabou de chegar, filha de uma égua, que me dava um monte de reforço quando eu latia, falar comigo. Ou então, para a minha dona voltar a falar comigo. Aí ele vai começar a pensar, será que eu tenho que sentar? Será que eu tenho que deitar? Será que eu tenho... E aí é o processo de utilização cognitiva do cão. Ele começa a pensar o que que ele precisa fazer. E nesse momento, quando ele para de latir, aí você, 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 dono, muito bom, garoto, parabéns, calmo, sempre calmo e tranquilo. Você pode dar um reforço alimentar para o seu cachorro. Reforços alimentares tendem a manter os cães mais tranquilos. Mas, lembram disso? Óbvio, que tipo assim, Rafa, eu vou dar um gasto de energia e vou chamar uma galera para fazer um churrasco. Cara, não é o certo. Você tem que fazer um processo de prevenção antecipado. Qual que é esse processo? É ir sempre com pequenos, pequenas evoluções. não adianta você tirar, vamos supor, vou fazer uma analogia aqui. Hoje eu corro com a Scully em torno de 4 a 5 km, tá? Uma vez na semana ou duas. Não adianta eu chegar e me inscrever numa prova de 20 km. Eu não vou conseguir concluir. E o que que isso vai acontecer? Eu vou ficar frustrado por isso. E aí pode ser que eu pare de correr os meus 4, 5, que eu falo, nossa, eu não consegui correr 20, eu nunca vou conseguir chegar em 20, então eu vou parar. Então, o correto, e assim para os cães também, funciona da seguinte maneira. Rafa, beleza, eu vou começar a treinar e aí você treina com uma pessoa, depois você treina com duas pessoas, depois você treina com três pessoas, depois você treina com mais uma pessoa diferente, depois você faz um churrasco com 10 pessoas e assim vai evoluindo. Mas lembra, sempre você tem que ter um processo preventivo antes, senão você vai ficar rodando isso aqui, ó, bronca, 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 e não funciona, galera. Se funcionasse, vocês não estariam aqui, muitos de vocês dão bronca eternamente no cachorro, faz sentido isso para vocês? Se o seu cão se habitua a latir por tudo, automaticamente ele vem sendo reforçado. Os cães, eles não fazem coisas que não os geram reforço, eles não fazem nada que não gere reforço, então, o que pode estar gerando reforço para ela? Até provavelmente por uma bronca não efetiva, você deve estar dando uma bronca, e qual essa bronca ela não vem sendo efetiva, e quando eu falo isso, gente, vocês precisam entender que as broncas, se elas não forem efetivas, elas automaticamente geram reforços aos cães, e isso vai fazer com que o seu cão lata mais. Agora, muito cuidado, porque você vai pensar, ah, eu estou falando que a bronca não está sendo efetiva, eu vou ter que dar uma bronca maior, eu vou ter que agredir meu cachorro. Não, a metodologia trabalhada, a metodologia trabalhada por mim, e que eu ensino aos alunos do Manual do Cão Ideal, é a metodologia de ensinar e recompensar comportamentos adequados, e automaticamente, aos poucos, e o cão vai perdendo os comportamentos inadequados, os quais a gente começa a ignorar. Então, se você der ênfase ao comportamento de latir, desse cachorro ficar sempre latindo, provavelmente aí, um fila brasileiro, você deve morar numa casa, ele deve ficar latindo no portão, alguma coisa do tipo, ou latindo para pedir para sair, talvez, de um ambiente para o outro, se você, nesse momento, gerar reforços a ele, automaticamente, ele nunca vai parar de latir, porque ele entende, ó, só para você entender, seu cachorro está mais ou menos aqui, vamos falar que você tem, não sei se é isso, estou fazendo uma suposição, você tem um portão aqui, e a sua casa está aqui, tá? Nossa, gente, eu sou péssimo de desenho, vocês já perceberam, e o seu dog está aqui, tá? Você vê aqui dog, e aí, ele está aqui latindo, então vamos lá, ao, 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 por que ele está latindo? porque em algum momento, alguém veio aqui, e abriu essa porta para ele, para ele ir para o convívio social da casa, se nesse momento, o cachorro interpretou, que a campainha, entende que o latido vira uma campainha, a campainha, para ele estar aqui, é latir, automaticamente, ele vai sempre fazer isso, então, de novo, a gente precisa, ele foi condicionado a isso, sem querer, você acabou condicionando o seu cão a fazer isso, então a gente precisa entender que, comportamentos, desse, esse tipo de comportamento, ele foi gerado por você, ele foi recompensado por você, então você precisa fazer, contra-condicionamento, o que seria um contra-condicionamento? Você só vai, liberar ele, se liberar ela, liberar o seu filo brasileiro, quando, ele não tiver, ele, ela, não sei agora, não tiver, comportamentos inadequados, que seria latidos, então, ele parou de latir, você libera, e aí, de novo, em doses homeopáticas, treinos curtos, e gradativos, deixa ele, liberado um pouquinho, depois você, retorna ele, para esse ambiente, em qual ele estava latindo, se ele voltar, ao comportamento, que a gente está falando aqui, que é o comportamento inadequado, de latir, você não reforça ele, espera ele parar, ele parou, você libera ele de novo, e assim vai indo, e depois você vai dificultando, não sou eu, que julgo, um comportamento inadequado, quem julga, o comportamento inadequado, são vocês, então, tipo assim, cara, tem gente que mora em casa, e que quer que o cão faça, entre aspas, uma segurança, ou seja, entre aspas, novamente, um alarme, ou um alarde, né, e gosta do que o cão lata, tá, tem, então, o comportamento inadequado, ele é julgado por vocês, agora, se você julga, o comportamento de latir, inadequado, não vem, o que vem sendo feito por vocês, é o seguinte, vocês tendem a introduzir um comando, pra resolver o comportamento inadequado, vamos lá, só pra que vocês entendam, o porquê que a minha metodologia de trabalho é um pouquinho diferente, os cães, eles tendem a se antecipar, então, eles tendem a prever o que vai ser feito, por um estímulo reforçador, então, eles vão tentar um estímulo reforçador, pra esses momentos de comportamentos inadequados, então, vamos lá, se você, nesse momento que o seu cão vem latindo, vem causando, vem fazendo qualquer coisa do tipo, você chegar lá no seu cachorro, e pedir pra ele sentar, e ele sentar, o que você tá falando pra ele, vamos lá, vou fazer uma pergunta pra vocês, e já logo na sequência eu vou dar a resposta, você tá falando pra ele, que toda vez que ele latir, você vai lá, e pede pra ele sentar, e ele vai ter que parar de latir, só que, a introdução do comando, você tá mostrando pro seu cachorro, que, ele deve sentar, e aí você recompensa, então, você tá pagando o senta, você não está pagando, o parar de latir, você tá mostrando pra ele, que o, a antecipação, então, ele tem que latir, depois você vai lá, pede pra ele sentar, e ele para de latir, daqui a pouco você vira as costas, ele volta a latir de novo, o que eu, a forma a qual eu trabalho, a forma a qual eu aplico a minha metodologia, é a seguinte, eu ensino vocês, a como mostrar, mostrar pro cão, e como fazer o cão entender, pra que ele tenha que parar de latir, sem que seja introduzido um comando, vocês conseguiram sacar a diferença? Aí, o que que acaba acontecendo? Uma coisa que eu falo muito, que vocês adoram, quando eu falo isso, a gente deixa de criar cães robóticos, então, latiu, sentou, recompensou, e aí depois latiu, isso é uma robotização, e a gente começa a introduzir, na cabeça do cachorro, uma consistência, pra que ele não seja mais um robô, e pra que ele seja, sim, um cão, o qual ele sabe, como se comportar, pra receber algo, então, ao invés dele ir latir, pra ele receber algo, e o algo, pode até ser uma atenção, ou uma bronca indevida, uma bronca inadequada, que você dá, que vem gerando reforço, o que que você vai falar, o que que, quando você usa a minha metodologia, o que que acaba acontecendo? O cão entende, que não é latindo, que ele ganha, e sim, quando ele fica, quieto, ele é recompensado, automaticamente, a gente ensina pro cachorro o seguinte, latir não te dá recompensa, então, o latido acaba baixando, o que te dá recompensa, quando você fica quieto, e aí, quando você fica quieto, é quando você exerce qualquer outro tipo de comportamento, então, sei lá, quando ele fica, deitado, sentado, ou quando ele fica ao seu lado, ou simplesmente, quando ele não late, e aí, você deixa de corrigir, e aí, entra numa coisa, qual eu gosto muito, eu trabalho muito, então, você esquece de corrigir, e você ensina o correto, quando você ensina o que o cão tem que fazer, quando você ensina o correto, o que acaba acontecendo? O cão tende a trabalhar mais pelo correto, e aí, ele esquece do comportamento inadequado, que não é o correto, ok? Com 10 cães, você já tem um processo, você já tem uma matilha aí, né? Muita gente fala, em relação de matilha, ah, eu tenho matilha 2 cães, não considero matilha, tá, gente? Como é, é considerável matilha, acima de 4 cães, com 10 cães, você já tem um processo de matilha. O que vem acontecendo, provavelmente, e relacionado a todo esse, todos esses latidos aí, o que que tá gerando esses latidos, é sim o, o que um cão gera, o comportamento inadequado, em cima de todos os outros cães. Então, eu recomendaria que você fizesse um treinamento específico pra cada cachorro, pra que você primeiro descubra qual é o cão que tá gerando isso. Depois, você tem que fazer contra-condicionamentos. O que seriam contra-condicionamentos? Você tem que mostrar pra aquele cão, que não é o barulho da campainha, que vem, que gera recompensa, que gera latilho. Então, seria mais ou menos o processo de tocar a campainha, e se o seu cão não latir, ele recebe uma recompensa, tá bom? Só que você tem 10 cães, e com 10 cães você não vai conseguir fazer isso. Por isso, o processo que eu sempre falo, gente, ele é gradativo, e ele é feito em doses homeopáticas. Não é do dia pra noite que nós resolvemos os problemas. O que acontece é, tenho 10 cães, e durante 10 anos, sei lá, 5 anos, os meus cães vêm latindo. Gente, não é em 5 minutos, não é eu passando uma simples dica pra vocês, que vocês vão resolver. Vocês têm que botar a mão na massa, vocês têm que aplicar, vocês têm que se dedicar, pra que os seus cães entendam, e pra que eles possam fazer, o que eles precisam fazer, na verdade, que eles parem de ter os comportamentos inadequados. Sobre comportamento inadequado, em alguns momentos, não tenho como ignorar, então como posso corrigi-los em relação a latidos? Se você não ignora o comportamento inadequado, você mostra ao cão que você está dando atenção àquilo, automaticamente você reforça o comportamento inadequado. Ele não entende como assim, ela está me dando uma bronca, ele entende como ela está falando comigo, sempre que ela fala comigo é bom, então sempre que eu fizer isso, cada vez vai ser melhor, tá? Então, tem que arrumar uma forma aí. Uma outra situação que vai ajudar você aí, bastante, Jack, é o gasto de energia. Se você aumenta o gasto de energia, automaticamente o seu cão para de latir insistentemente, porque ele está cansado, geralmente, geralmente não, muitos dos latidos inadequados ou excessivos, eles estão ligados também à falta de gasto de energia.